E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pequenino pack com 4 velocímetros que são os velocímetros B13 você pode estar adicionando aí, vou fazer a demonstração aqui para vocês olha só esse velocímetro, primeiro que é o velocímetro da Chrysler que é este modelo de veículo, a marca da Chrysler que está bacana também bem legal o velocímetro, bem texturizado muito legal a noite também fica muito bacana, acende o neon das luzes, o vermelho do ponteiro da argolinha ali e os números olha só que bonito muito louco, e quando você bate na parede, ele estoura a lente olha aí que bacana quando você estoura um dos faróis ele também estoura a lente agora vamos mostrar aqui o próximo o próximo velocímetro é o velocímetro Pitbull vamos demonstrar aqui para vocês olha aí que bacana o velocímetro muito louco esse velocímetro Pitbull muito bacana vamos ver a noite como é que ele fica olha só de noite ele dá uma leve acendida meio que um verde bem clarinho como se tivesse acendido aquelas sabe aquele relógio digital que você aperta para acender ele acende por inteiro um verde clarinho de fundo então está do mesmo estilo muito louco e quando você bate o veículo quebra os faróis olha ele também estoura de boa está perfeito vamos ver o próximo o próximo velocímetro é o velocímetro retrô vamos demonstrar aqui o velocímetro deixa ele aparecer e olha aí que bacana o velocímetro muito legal esse velocímetro muito legal esse velocímetro aí vamos ver como ele fica de noite meia noite olha só ele acende tudo amarelo que bacana muito legal quando você bate ele também estoura a tela o vidrinho do velocímetro também estoura que bacana vamos ver o último aqui e agora o último modelo que é o velocímetro Skull que eu vou estar demonstrando aí para vocês olha ele aí é um grano uma caveira muito bacana esse velocímetro vamos ver de noite como é que ele fica olha só a noite ali muda a cor para azul e o vermelho neon está até aceso ali o ponteirinho também fica muito bonito é só você escolher aí adiciona um arquivo lá na pasta GTA San Andreas a pasta Cleo e escolha uma dessas texturas que você vai adicionar dentro da pasta TXD da pasta Models se você bater o veículo olha a telinha trinca né o velocímetro muito legal muito legal mesmo beleza então galera fui o A CIDADE NO BRASIL